É isso aí galera do Brasil, voltei a trabalhar com trator, desde sexta-feira que a gente não estava mais trabalhando, deu 70 milímetros esse fim de semana, hoje é quarta-feira e hoje eu estou trabalhando com o Big Blue. Estou trabalhando com um implemento parecido com um cultivador, só que a distância entre as artes é maior. Vou mostrar para vocês um pouco aqui como é que é o interior do trator, como é que funciona o GPS, essas coisas. Aqui na frente eu tenho o GPS, ele é um pouco diferente, esse GPS é um pouco diferente do GPS do outro, do Rolland 8770. Esse aqui não tem aquele motorzinho que ficava aqui e ficava virando o volante. Esse aqui ele tem um aparelho interno que vira o trator automaticamente. Esse aparelho ali, eu vou mostrar ele aqui embaixo, é aquele aparelho ali que faz a correção da direção. Quer ver? Eu vou mudar um pouco a direção, não sei se vai dar para enxergar, mas todas as luzes estão amarelas. Vou tirar um pouquinho, vou jogar para dentro, olha aqui, vou jogar para dentro um pouquinho, para ver se saiu da rota. Agora ele joga ele mesmo sozinho, vai puxando, vai puxando, até ele encontrar a posição. Como é articulado esse trator, é um pouco complicado você arrumar a direção assim rápido, porque você puxa ele para um lado e quando ele vem, ele vem de uma vez. Olha lá, pronto, agora ele já voltou na posição de novo. É interessante, eu acho, para mim, esse sistema aqui é um pouco melhor que aquele outro sistema do outro New Holland melhor, é menor, porque ele não fica mexendo o volante o tempo todo. Vou mostrar para vocês agora o implemento aqui atrás. Esse é o implemento que eu dava atrás, é Desaplão, parece que é esse que é o nome. Ele tem mais ou menos, não, mais ou menos não, ele tem 35 pés, pouco, 35 pés, não, 45 pés ele tem, um pouco mais de 12 metros de comprimento. Ele é menor que aquele outro cultivador que eu trabalho, só que a distância entre as hastes é maior, não sei se dá para enxergar, mas é isso aí. Vou mostrar a grossura do pneu do Big Blue. Os pneus são bem grandes mesmo, o trator é muito forte, 425 cavalos de potência. Esse aqui é o monitor do drill, da semeadora de trigo e soja, o câmbio do Big Blue. Ele não é sincronizado, então na hora que você vai engatar a marcha, ele raspa todas as marchas. Visão, quadro direito, panca giratório, 4 alavanca de controle remoto, tanque, espelhinho, ar-condicionado, aqui é o painel, tem várias funções de painel, tem um seletor aqui, mas eu ainda não sei mexer. Mas é isso aí, o rádio lá embaixo, que não pode faltar. Mas é isso aí, gente, tá na hora de eu já manobrar. Abraço!